O mundo do rock entrava em luto no dia 15 de abril de 2001, com a morte de Joey Ramone. Ele foi vítima de um linfoma no Presbyterian Hospital de Nova York, nos Estados Unidos. Joey teria convivido durante quatro anos com a doença. Nascido como Jeffrey Roseman, no dia 19 de maio de 1951, em Nova York, Joey ficou conhecido pelo seu trabalho com a banda Ramones, onde foi vocalista e compositor. Ele, ao lado de Johnny Ramone, foram os únicos membros que ficaram do início ao final da banda, de 1974 a 1996. De acordo com o seu irmão, Leigh, Joey teria transtorno obsessivo compulsivo, era considerado estranho e gostava de ficar sozinho. Foi a música, de acordo com Leigh, que ajudou Joey a superar estes problemas e a timidez. Ele, ao todo, produziu 14 álbuns. Após sua morte, foi lançado um disco póstumo, Don't Vorry About Me, em 2002, ano em que também entrou para o rock and roll Hall of Fame. Em 2012, outro álbum póstumo foi lançado e anou.